Se trata de um elemento perigoso para a sociedade local. Gaguinho disse que não tem envolvimento com o crime e que andava armado porque estava sofrendo uma série de ameaças de um suposto marido traído de uma mulher que ele se envolveu recentemente. Desta vez a situação de Gaguinho está complicada.